É disso que elas gostam É disso que elas gostam É disso que elas gostam Gosta de farra e bebida, treia e black label Um forró arrochado, pegada de baqueiro É parceira de cana, não reclama de nada As melhores que tem é mulher de baquejada É disso que elas gostam 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 Diva, queriva, queijada, bebê no caminhão Dá virote na farra, pega o som com a mão Faredão estralando, não tem coisa melhor Ninguém fica sozinho no meio do forró É disso que elas gostam É disso que elas gostam É disso que elas gostam Gosta de farra e bebida, treia e black label Um forró arrochado, pegada de baqueiro É parceira de cana, não reclama de nada As melhores que tem é mulher de baquejada É disso que elas gostam 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 É disso que elas gostam